Política Monetária no Brasil. Episódio 4. Taxa SELIC. O assunto desse vídeo é bem comum para quem acompanha o noticiário. Mas você sabe exatamente o que é taxa SELIC? A senhora sabe o que é taxa SELIC? Não. Não sabe? Não. A senhora sabe para que serve a taxa SELIC? Eu não sei. Eu ouvi falar. Não sabe o que é? Não. A SELIC é a taxa básica de juros da economia. Além de ser o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central. Veja mais no último vídeo dessa série. Ela é utilizada nos empréstimos entre bancos ou outras instituições financeiras. Quando um banco está precisando de dinheiro para fechar a conta do dia, ele pode pegar um empréstimo com outro banco, dando como garantia títulos emitidos pelo governo. O banco que pegou emprestado vai pagar uma taxa de juros. De forma simplificada, essa taxa é a SELIC. A taxa SELIC é a referência para as demais taxas de juros da economia. Ou seja, é a base para definir o custo do crédito no Brasil. Quando um banco pega dinheiro emprestado pagando a SELIC de juros para sustentar seu negócio, ele vai emprestar esse dinheiro para os seus clientes, cobrando, no mínimo, a SELIC mais seus custos. Faz sentido, não é mesmo? Mas por que então a taxa de juros cobradas nos empréstimos, financiamentos, cheque especial ou no cartão de crédito são maiores que a SELIC? Como já vimos, o banco não leva em consideração apenas a SELIC ao cobrar juros. Ele também observa outros fatores. Além de seus custos operacionais, o banco também calcula o risco que pode ter com clientes inadimplentes, a taxa de impostos e o seu lucro. A taxa SELIC é o principal instrumento na manutenção da economia. Quando a SELIC sobe, todas as outras taxas de juros aumentam. Com juros mais altos, as pessoas pegam menos empréstimos e financiamentos. Esse movimento desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Quando a SELIC é reduzida, outras taxas de juros tendem a cair também. Aí, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, pois os juros cobrados nessas operações ficam menores. E isso estimula o consumo. Quem decide a taxa SELIC é o COPOM, Comitê de Política Monetária. O COPOM é formado pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. Eles se reúnem oito vezes por ano a cada 45 dias na sede do Banco Central em Brasília. Nessa reunião é definido se a taxa SELIC aumenta, diminui ou se mantém. É importante deixar claro que a taxa SELIC também é uma meta. Portanto, ela não é cumprida por força de norma. E sim da compra e venda de títulos públicos do governo federal, uma operação que busca aproximar a taxa real da meta definida pelo COPOM. E esses títulos são negociados em um sistema administrado pelo próprio Banco Central, chamado Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Ou SELIC. Daí vem o nome da taxa SELIC. Agora faz sentido, não é mesmo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários ou acesse a página do Banco Central. E não perca outros vídeos da série sobre inflação, o papel do Banco Central, política monetária e regime de metas para a inflação. No próximo vídeo, vamos fazer um resumo sobre política monetária no Brasil. Até lá!